Olá queridos, Faleias na área, começando mais um vídeo novo aqui no canal E hoje troco mais um vídeo aqui de isolado com vocês No vídeo de hoje, enfim, né cara, um grande dia aí De eu estar mostrando pra vocês todos os uniformes que eu ainda tenho Do meu tempo do quartel, do meu tempo de exército brasileiro, né Um assunto aí que foi bem relevante aqui no canal E é algo aí que vocês também me cobraram bastante, não é? É verdade Então, hoje eu vou estar gravando esse vídeo pra vocês, beleza? Eu tô partindo agora lá pra casa da minha mãe E vou estar levando vocês junto comigo, beleza? Que tá lá, cara, tudo que tem meu, beleza? Do meu tempo do quartel, coturno, gandola, calça, meia, blusa Tudo que tem lá dentro de uma mochila lá, beleza? Tá guardado lá em cima de um guarda-roupa E eu vou pegar e vou estar mostrando tudo pra vocês, beleza? Então, desde já, já deixa o like aí pra fortalecer, beleza? E se inscreva no canal, caso for inscrito Compartilha esse vídeo aí com o geral E partiu pra lá, beleza? Então, bora que bora Então é o seguinte, queridos Voltamos aqui, beleza? Pra mostrar pra vocês Trouxe aqui toda a... Mano, só os cacarecos mesmo do Faris, mano Tudo, 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 tudo que eu tenho no meu tempo do quartel Tá aqui, mostra aqui a vida Tá? Nessa mochila aqui E nessa caixa aqui também, beleza? Então, vou estar mostrando pra vocês Que é muita coisa mesmo Muita coisa E logo avisa aí, beleza? Se tiver muito som externo, barulho, ruído, beleza? Relaxa Não estamos no nosso cenário, beleza? Não estou em casa Então, é assim que funcionam as coisas, beleza? Então, bora lá que é muita coisa Isso aqui pra começar Cara, quem sabe o que é isso aqui Já deixa nos comentários que eu quero saber Pra quem não sabe o que é isso aqui Isso aqui, cara É o porta cacareco Exatamente Porta cacareco Pra que é o porta cacareco? Não sei Isso é coisa do recruta, beleza? Tirei dinheiro do meu bolso Pra poder comprar um negócio desse aqui Tem necessidade? Não sei É o que eu falo pra vocês no vídeo, velho Recruta, quer comprar tudo Então, você aí que está me assistindo Não tem necessidade de você comprar nada Tem aqui o simbolozinho, ó Do quartel, né? Onde eu servi, beleza? E vê aqui o que tem aqui dentro aqui, velho Tenta aqui, ó O que é que tem aqui dentro? Tem uma escova, né? Escovazinha pra você pegar lá Graxa, né? Pra ir limpando o couture, né? E uma tonelazinha pra deixar o couture no arco, beleza? Então, já começa aqui o porta cacareco, velho Mano, só dinheiro, caixa, velho Puta que par... Próxima coisa aqui, rapaziada Ah, meu amigo Isso aqui só antigo tem Quem é antigo aí, mano? Deixa aí nos comentários também, beleza? Isso aqui, rapaziada O camarada coloca aqui no cinto, né? O cara tá de calça O cara tá de xox Coloca no cinto, né? Pra colocar É um suportezinho Onde dá pra você colocar o estilete No caso, eu usava o estilete E usava duas canetazinhas aqui dentro Quem trabalha na área administrativa, né? É mais bizurada ainda Precisou da caneta? Opa! Tirou aqui, ó Já era, beleza? Nesse outro bolso aqui, cara Já tem uma meia verde oliva Vou jogando aqui em cima da cama mesmo, beleza? Dois pá de meia Três pá de meia Isso aqui eu comprei, tá, rapaziada? Quatro Cinco pá de meia, beleza? Tudo aqui, velho Tem também um cinto, né? Você já pode ver aqui É um cinto com fivela Fivelazinho aqui, ó Eu acho que nem cabe mais Isso aqui, rapaziada Ela dava quase duas voltas em mim, velho E hoje em dia Não tá bagulando as duas voltas, né? Não Eu fiz lá e engordou É, rapaziada Você é louco, mano Você acha que vale a pena fazer um vídeo aí fardado pra galera? É Isso deu o maior valor É, mas tem que deixar com esse like aí nesse vídeo aqui Pra fazer um vídeo fardado Quinhentos likes Quinhentos likes não Quinhentos likes não é nada Pra meter uma fardazinha na quinhentos aí, não Aumenta de like aí, pô Mil e quinhentos? É, mil e quinhentos é, né? É bom Então é isso, rapaziada Mil e quinhentos likes, né? Eu faço um outro vídeo Vestindo todas as fardas que eu vou mostrar pra vocês agora, beleza? A farda é quente pra caralho, né? Mil e quinhentos likes, né? Tem outro cinto aqui Outro pá de meia verde oliva Ih, né? Sabe o que é isso aqui, né? Isso aí O que é? Carteira É claro, né, velho? Todo recruta, cabeça de coturno, tem que ter isso aqui Pra quê? Pra pagar embuste, velho Recluta, não é um talim Aí, né? É parado pela polícia Não, só recruta Então, eu tinha que ter também a minha, beleza? Paguei aqui no tempo 35.40 Não sei que lugar também que... Mano, recruta é o outro Eu quero mostrar pra vocês, rapaziada Como, por exemplo Deixa eu ver nesse lado aqui Nesse lado, mano Eu guardo até hoje, rapaziada Esse aqui Foi o dia da minha apresentação Dia 9 de fevereiro, né? Dia 7 E aí, era aqui, ó Compareça a seleção complementar Grupamento a 16 de janeiro de 2018, beleza? No Hospital Geral do Exército de Fortaleza Avenida Desembargador Moreira 1500 ALT Quando eu fui, né? Buscar esse papelzinho Eles deram também Esse papelzinho aqui, ó Que eu guardo até hoje E depois me deram esse aqui, beleza? É... Consulte a sua situação no site Alistamento.eb.1000 Beleza? Salve aí pra todo mundo da turma de 2018 Graças a Deus Da minha turma de 2018 E aí, velho Já tem vários cabos Vários sargentos, beleza? Alguns guerreiros Que conseguiram Estudar por dedicação própria, beleza? Pra ser de carreira Parabéns a todos, cara Essa é a porra mesmo, beleza? O progresso é pra todos vocês Eu queria mostrar isso aqui pra vocês também Sabe o que é isso aqui, mano? Sei O que é isso aqui? Que negócio que dava ok no cabelo É... É... Ok no cabelo, né? Pra quem não sabe o que é isso aqui, rapaziada Isso aqui é um cartão de cabelo Exatamente Pra saber que você tá, ó Na régua, meu patrão, beleza? Como eu sempre falo pra vocês, mano O recruta deve satisfação pra todo mundo Todo mundo você deve satisfação O recruta, meu mano, corta o cabelo Você tem que ir no seu superior Pra ele ver como é que tá o seu cabelo Se ele, né? Aprovar, ele vai lá e vai assinar, beleza? Vai assinar lá o seu cabelo Isso aqui, rapaziada Tem pouca assinatura, beleza? Porque isso aqui já é o meu terceiro cartão de cabelo Os outros dois Não sei onde foi que eu pedi Onde é que anda, beleza? Não sei mesmo Mas pra quem tem dúvida também Mostra de perto aí, viu? É... Ministério da Defesa Exército Brasileiro CMN, né? Comando Militar do Nordeste Décima Região Militar Parque Regional de Manutenção Isso aqui é a assinatura do subcomandante Que eu não faço ideia qual seja o nome dele Soldado EV 434 Farias Que é de 10 em 10 dias, beleza? Período de corte Então, algo interessante pra vocês, né? Quem sabia o que é isso aqui? Deixa nos comentários aí Eu quero saber também, beleza? Aqui, cara A gente tem aqui, ó Kit de sobrevivência do Farias, beleza? Vou abrir rapidamente aqui pra vocês Tem também um kit de higiene Aqui, o kit de armamento, né? Isso aqui foi o dos primeiros socorros Tem também um boot de antigo, né? Que é antigo aí, tá ligado? Aqui tem um coutume do Farias, né? Coutume sugado Eu me lembro que eu acho que já faz uns 6 meses Que eu tirei ele, ó Engraxei, ó Tá no padrão Por isso que não tá descascando Quando você não cuida do coutume, troca Ele começa a descascar, tá entendendo? E esse aqui, eu velei ele, ó Deixei no padrão mesmo, ó Tá até saindo um pouco graxa Até aqui eu coloquei graxa, ó Por isso que não começou a descascar, beleza? Nem arranhou nem nada Certo? Então, por isso que tá no padrão Aqui embaixo, mano Tem algo bem interessante, ó Lembra que é isso aqui? Olha aqui, ó Que lá deixa tudo, né? É o habitamento lá, velho Isso aqui é sem aço demais, viu, troca? Isso aqui, você tinha que abrir os kits, mano Que tá ali embaixo E colocar tudo de cima disso aqui, mano Pra ir pro campo Não tem muito, troca Porque já faz um tempo, beleza? Ó, kit de primeiro socorro Tem aqui umas luvas Que eu vou até jogar fora Tá até amarelo Isso aqui é álcool gel, né? Isso aqui é pra você queimar E é um abraço, né? Como se fosse um abraço Esse aqui é o protetor auricular No dia do bivaco, né? Pra colocar na orelha No dia do tiro Isso aqui, né? Lápis e borracha Pra você anotar, né? Uma pastazinha de dente Que eu acho que já tá reconcida Tem um organizador também, troca Tudo que tava aqui, ó Tava cheio de coisa Contonete Atadura Esparadra Esparadra Mano, muita coisa Tinha aqui no nosso kit, né? Que eu fiz no tempo Então, rapaziada Eu fiz em 2018 Eu acabei tirando Jogando fora Dando, beleza? Então não tem um porquê Eu deixar tudo guardado aqui Beleza? Isso aqui é um bizu Ultra Mega Blaster Pica da Galáxia Pra você, futuro recruta aí Que vai fazer um campo Ou pra você antigo, né? Que vai fazer um campo de CFC Sei lá Qualquer campo aí Que você vá participar Um kit costura, cara Beleza? Olha aí como foi que eu fiz Meu kit costura Bizurado Por quê? Porque não tinha espaço Então, eu peguei Esse vidrinho Que é aquele vidrinho De vitamina C, né? E aí, cara Eu isolei todo ele, né? Coloquei fita A fita preta aí E Coloquei aqui, rapaziada Se eu puxar aqui pra vocês Tem broche Tem tudo aqui, cara Aqui tem linha Né? Aqui dentro aqui Não sei se dá pra ver Dá pra ver aqui dentro Tem botão Aqui dentro, rapaziada Tem algumas agulhas, certo? Que eu não vou tirar Mas tá tudo enroladinho Que eu deixei aqui E aqui tem alguns trastes, né? Porque se eu rasgasse minha calça Rasgasse minha blusa Eu só pegava aqui Cortava E costurava Bizurado Agora aqui O próximo aqui É o kit de manutenção de armamento Esse aqui, cara Eu acho que tem até óleo aqui, rapaziada Ó Kitzinho Vem o quê? Vem um pincelzinho, né? Cortado Pra você limpar O seu armamento Vem uma pequena chave Que eu vou levar até pra casa Isso aqui pra ajudar, né? Pode ajudar lá Pra desmontar Uma chavezinha Pra você desmontar O seu fuzil As peças, né? Vem uma escova também Pra você limpar Vem um óleozinho Um óleozinho fuleraio mesmo Mas pelo menos Ajuda a deixar O fuzil aí Brilhando, beleza? Isso aqui vem dentro do kit mesmo Viu, rapaziada? E pra quem perguntar Se eu montei tudo Eu comprei, beleza? Isso aqui, mano Isso aqui simplesmente Vai ter um cano Do fuzil, beleza? Vou colocar a foto aqui do lado Do fuzil, beleza? Vai ter aí Isso aqui você coloca No cano do fuzil Tá vendo esse peso? Ó, coloca no cano do fuzil Vai descendo, vai descendo Vai descendo Até ir no outro lado Quando pegar no outro lado Tu pega e puxa Tá vendo essa Esse panozinho que tem? É, vai limpando É, nao que tu puxa Aí vai limpando tudo Mano, tá com muito cheiro de óleo Isso aqui até meus dedos Já tá ficando brilhoso, beleza? Tem aqui também Um, né? Ó o pano A cor do pano, mano Ainda tá aqui, ó Com cheiro Com cheiro de óleo Tá piga, rapaziada, né? Essa, esse papelzinho Sabe pra que serve? Esse papelzinho ou não? Não Não sabe? Isso aqui, rapaziada Tá cheio de óleo, ó Vou nem abrir tudo Isso aqui, cara É pra você colocar As peças do fuzil Em cima, beleza? E é amarelo Por quê? Porque é pra destacar, né? As peças Pra você não perder, beleza? Tem as peças pequenininhas Dentro do fuzil Então é amarelo Por conta disso E isso aqui É uma chavezinha lá Que tem pra você regular Pra você, né? Mexer no fuzil lá, beleza? Então é uma peçazinha Que só é feita Pra você mexer No fuzil Higiene Higiene, mano Que higiene aqui O que que tem aqui? Aqui tem um mini trinco Aqui tem alguns Como é o nome disso aqui? É Tá duro, é? Não Tá duro, é? Esparadrapo Não, é Estopo Como é o nome disso aqui? Gases É gases, né? Alguns gases, ó Isso aqui É água oxigenada, né? Pra colocar no olho Pra colocar no olho Na ferida Não sei, cara Só pra ver qual é a tua reação Isso aqui é clorin, cara Pra você colocar na água, né? Pra você beber água aí E não morrer aí De alguma infecção O caderninho, né? Que é um caderno Que você anota as coisas E se molhar Não rasga Não molha, beleza? É aquele caderninho Um plásticozinho É, eu não sei o nome desse material não, beleza? É um caderninho Que vem junto com o kit Beleza? Tem aqui também Outro organizadorzinho Mas vem aqui um algodão Outra escova Eu acho que essa escova aqui É de dente Certo? Tem um kitzinho aqui, cara Pra anzol, né? Pra pescar Coisa que o recruta não faz No campo Que é pescar Tem um sabonete aqui Que nunca foi usado De até petrificado Tem outra cartela aqui De clorin, beleza? Tem aqui um purificador De águas, né? É, cotonete E um... Como é o nome disso aqui? Esparadato, beleza? Então isso aqui Tá no kit sobrevivência, beleza? Então bora partir pro resto Então é o seguinte, rapaziada Eu tava começando a mexer aqui, beleza? Primeira coisa que eu me deparei Foi o quê? Kit coturno Como eu falei pra vocês, cara É algo que o recruta usa Todo dia Esse coturno aqui Não tem pra onde correr, beleza? Então você aí Que quer ser recruta Você vai ter que ter O seu escovão, né? Pra... Dar o grau No... No... No seu coturno Com panozinho aí Poliestre, né? Ah, esse pano aqui Era branco, velho Era branco Ah, qual que é agora? Pra, né? Dar aquela finalizada, certo? Tem que ter também A velazinha, né? Pra velar o coturno E... A famosa graxa Logo aqui, cara A primeira coisa que eu tenho Nessa caixa aqui É outro coturno, cara Só que esse coturno aqui É de marca, ó A marca Atalaia, cara É um prole, beleza? Esse aqui é o seu Em qualquer recruta, tá, ó Com o coturno Com o coturno aqui, beleza? Bisurada, beleza? Ultra leve Ultra brilho E, mano Esse aqui, ó Ele é zipado, tá bom? O Farias tinha o coturnozinho zipado, mano Então, o coturno zipado é vida Tem aqui também, cara Umas cordas da capoeira, né? Quem tem interesse Vocês tem interesse Da capoeira Pra quem não sabe Eu já fui capoeira Eu sou até graduado em capoeira, beleza? Tem aqui algumas cordas aqui, beleza? Mas, enfim Vamos lá passar a brincadeira Aqui, um gorro do Farias, né? Gorrozinho, né? Que recruta, tá ligado? Vamos aqui pra próxima aqui Uma blusa, mano Blusa sugada, velho Blusazinha, né? Que o cara ganha do sub Blusazinha, soldado Farias Blusa aqui tá sugada, né, vida? Tá Pelo amor de Deus Tem a calçazinha aqui, né? Calçazinha pra formatura Né? No padrão Calçazinha A blusa, né? Pra formatura Beleza? No padrão Ah, essa blusa aqui, rapaziada, né? É padrão lá da OM Onde eu usava Todo mundo usava esse tipo de blusa Aqui, mano Vai mais a pena do que essa aqui Essa aqui Enxuga mais rápido, beleza? Absorve o suor Não fede igual essa aí Então, essa aqui É padrão, beleza? É padrão, não é? Tem aqui também, rapaziada Achei aqui, ó Uma gandola, beleza? Gandolazinha aqui, ó No padrão Tá até drobada a manga, mano Toda amassada, beleza? Mano Eu faria Não tenho essa vaidade De colocar no guarda-roupa Guardado com cabide, mano Eu sou o F, beleza, rapaziada? Infelizmente eu sou assim Com a fala, beleza? Que, mano Pra mim não faz nenhuma diferença, não, certo? Então, tá aqui guardado Tá dentro do saco Dentro de uma caixa Guardado Em cima do guarda-roupa Tá que boa pra mim, beleza? Tá aqui Marcando lembrança, certo? Tem aqui Uma gandolazinha, certo? No padrão Caralho Tem muita coisa Tem uma calça, certo? Uma calça, certo? Calça aqui Outro bizurro, rapaziada Calçazinha Com elástico aqui, certo? Ó, um elásticozinho No fundo Pra não ficar Colocando e tirando bombacha Que é uma merda, velho Bombacha, certo? Então Coloca um elásticozinho Na calça Pra ficar Bizurado, mano Mano Pega o bizurro Que eu faria, certo? Aqui é o que Outra calça, beleza? Outra calça aqui É aqui Sentado no chão mesmo Porque não tem bom, não Deixa eu ver Outra camisa Até O sovaco aqui Na camisa Tá sugado, velho Isso aqui é a camisa Quando eu ia pegar A missão no rancho, rapaziada Era isso aqui mesmo, beleza? Ó Tem nem nome, né? Não tem? Não É Essa aqui mesmo, mano Quando eu ia pegar A missão no rancho Panela cheia de gordura, cara Fedendo a gordura O cara saia Então tinha que usar A fase mais velha Tinha nenhum nome Farias É o soldado apagado Porque é o soldado apagado Isso aqui, né? Só quem fez Tá ligado? Primeiro passo aí Quem fez isso aí Deixa aí nos comentários Isso aqui é do meu tempo De pizzaiolo Coloca aí Vou colocar uma foto aí Do meu tempo de pizzaiolo Mas não é 10S Mas tá aqui Pra puxar pra vocês Achei aqui, rapaziada Isso aqui é um short Né? Vou usar pra ir no shopping Pra Gabi Tá, aceita aí Pra ir no short aí Oi? Tá padrão, não? O povo ia te conhecer de longe Não, você é louco É padrão, é pra ir no shopping Olha, ó Shortzinho de antigo Beleza, rapaziada? Tô vendendo, ó Tô vendendo Quem quiser aí Entre em contato aí, beleza? Vou postar no LX aí, cara Vai até com meu atol Aqui é abasado Pegando o resto aqui das coisas, beleza? Deixa eu ver o que tem aqui Aqui tem outra calça Beleza, ó Outra calça também Com o mesmo bizu, ó Ó, bizuzinho, né? Que eu não sou trouxe Ficar usando bombaixo, né? Que bombaixo, tá ligado? O que é isso aqui? Ah, isso aqui é uma camisa de TFM Camisazinha de TFM Que o Farias usava Vou tentar colocar algumas fotos aí na edição Pra não ter o que eu usava, beleza? E aqui outra gandola, rapaziada Outra gandola aqui, né? Essa aqui já tá mais estassalhada Aqui dentro da caixa Beleza? Que é o que? Outra gandola, mano Outra gandola aqui, certo? Então, tava sempre bizurada Mais bonitinha essa daí Essa aqui é bonitinha Esse como fala Mano, já encerrou pela farda, beleza? Essa era a última, essa gandola aqui Mas eu achei essa blusa aqui, mano Olha a blusa que eu usava, velho Antigamente Vou mostrar pra vocês aqui Mostra o Farias aí, vida Farias aí, onde é que tá? Olha aí, rapaziada Olha o Farias aí, cara Ah, eu tô de preto aí, velho Tá ligado? O Farias aqui, ó Todo mundo aí, velho Da capoeira Tá ligado, né, mano? Só tinha cabeça, Gustinho Já falei na live Isso aqui, ó Do tempo que eu trabalhava em uma pizzaria Pizzaria rei da pizza Trabalhei em pizzaria Trabalhei em lanchonete, mano Tem farda aqui Tudo que é jeito Deixa eu ver isso aqui Olha aí, ó Do tempo que eu trabalhava No lavo aí Tá, rapaziada? Cara, isso aqui eu guardo, rapaziada Por quê? Porque no dia que eu for rico, né Eu vou lembrar de onde eu vim, beleza? Escuta o que eu tô te falando, né? Mas não é estourar aí, ó Trabalhei em outra pizzaria aqui, ó De gola-pola Pizzariazinha aqui, ó Beleza? Então, mano Não é de hoje, rapaziada Essa correria, beleza? Não é de hoje Quem vê aí Pensa, né? Que a parada é de hoje Mas não é de hoje, não, beleza? Sempre nós estamos aí no corre Sempre estamos aí na correria Então é o seguinte, rapaziada Esse foi todos os fardamentos aqui, beleza? Que eu tenho do quartal da 1.360 de vidro Tem ali, né? Da mochila que eu já mostrei pra vocês Já deu até um arrumado ali Pra não ficar bagunçado Tem todos esses fardamentos aqui, beleza? Esses fardamentos, né? De outros trabalhos que eu já tive E pra encerrar Não podia faltar Que é algo que vocês pedem muito É o quê? A boina do Farias Exatamente, cara Tava aqui A boina, beleza? Vou até pegar aqui, cara Que tava aqui também Junto com a boina Tem uma meia branca Dois pássimas e meia branca Três Quatro Cinco Seis Sete Uma preta, né? Oito Caralho, é meia Tem, né? O meu gorro O gorro de antigo E Cartãozinho que A minha, né? Minha vida Me deu Tá aqui dentro É o cartãozinho, né? É o pergaminho Tá ligado? Ela deu pra mim No dia do namorado Então tá aqui guardado também E até hoje eu vou guardar Ela não Eu dou as cores pra ela Mentiroso Tudo perde Tudo perde Rasga Taca fogo É um eracimento Rapaziada, né? Tem que ter paciência Então eu vou mostrar pra vocês Que é algo que vocês Fede muito também É a boina, beleza? A faria mostra a boina O bisu da boina E tudo mais Rapaziada Pra você deixar a boina padrão assim Certo? Eu vou levar até pra casa A minha boina, mano Pra você deixar a boina padrão assim É, você tem que colocar ela Na água quente Né? Tomar Colocar água quente Em cima dela E depois Colocar água fria Pra dar Um choque térmico Porém Tem que estar na sua cabeça Então você vai ter que tomar banho Com água quente E depois com água fria, beleza? Então vai sempre colocando Sempre colocando Pra deixar ela padrão Beleza? E outra coisa Que deixar ela padrão É tirar Da abotoadura Eu tirava ela da abotoadura Colocava de lado Aqui Pronto Pronto, cara Vamos encerrar o vídeo Que eu tô aqui com a boina Vou levar a tela pra casa Quer que eu faça o vídeo da boina? Então deixa nos comentários aí, beleza? Que eu vou tá fazendo Então vou botar meu gorro aqui de antigo Vou botar meu gorro aqui de antigo Então deixa o like aí, beleza? Muito obrigado pra quem assiste até o final Era algo que você estava pedindo muito O Moura aí Estava pedindo muito Que é membro do canal Muito obrigado A todos os membros do canal E a todo mundo que tá chegando a live Beleza, rapaziada? Sete horas aí Tem live no canal Tô fazendo todos os dias Muito obrigado de coração Pela consideração de vocês Beleza? Então, tamo junto mais Fiquem com Deus Progresso sempre E fui!